Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer essa bolsinha do Instagram. Uma bolsinha muito legal para você levar pouca coisa. Eu fiz essa bolsinha para enviar para minha sobrinha aí no Brasil, porque não sei se vocês sabem, eu moro em Portugal. Essa bolsinha é legal para você levar celular, documentos ou chaves. É uma bolsinha ideal para quando você quer carregar pouca coisa. Vamos conhecer os materiais. É feita praticamente de filtro. Nós vamos usar dois retângulos de filtro marrom com a medida de 15 centímetros por 6 centímetros. Dois retângulos de filtro creme na medida de 12 por 15 centímetros. Duas tiras de filtro marrom na medida de 27 por 2 centímetros. Um zíper que tem que ser menor do que os 27 centímetros. O meu é de 24 centímetros. Uma tirinha verde, amarela, vermelha e azul. Mais ou menos com a medida de 6 por 1 centímetro. Isso vai depender da sua bolsinha. Um quadrado preto, mais ou menos assim desse tamanho. Uma tirinha branquinha, que isso também depois na hora você corta. Duas tirinhas do filtro marrom, que isso não vai ter uma medida, porque vai ser usado nestas argolas. Que as argolas depois vão se prender nesses dois ganchos. Vamos precisar também de um círculo de filtro branco e um círculo de filtro preto. Sendo que o preto tem que ser menor do que o branco. E também duas tirinhas. Vamos usar linha creme, um marrom mais escuro, também tesoura, cola quente e também vamos precisar de uma tira maior do filtro creme, da medida de 39 por 4. A primeira coisa que vamos fazer vai ser costurar essas tirinhas, as tirinhas de 27 por 2 centímetros, aqui assim no zíper. Para ficar assim desta maneira. Aqui o ponto tem que ser um ponto pequeno, que é para ficar um acabamento bem bonitinho. Não sei se vocês conseguem ver. Isso é muito importante. Agora já tem a parte do zíper pronta. Depois disso, vamos pegar os nossos retângulos, esses aqui, e vamos colocar desta maneira. Ele tem que ficar assim. Para dar um acabamento, nós vamos costurar como se estivesse costurando ao contrário. Vamos costurar aqui, para depois virar e ficar com o acabamento. Aqui já tenho um retângulo já costurado, para vocês verem, que depois nós vamos virar. Agora vamos costurar o outro retângulo, para ficar também da mesma maneira. Para ficar então, temos que costurar como se fosse o contrário. Sempre fazendo pontos pequenos, tá gente? Aqui já tenho os meus dois retângulos costurados. E agora, nós vamos unir as laterais. assim, olha, desta maneira. Quer ver? Vamos unir esta material com esta e esta com essa. Agora, já tenho as quatro laterais costuradas. Agora, vamos costurar essas pontinhas que ficaram aqui abertas. Depois disso, já vamos ter esta parte prontinha. Depois é só virar e agora vamos fazer a parte de baixo da bolsa. Na parte de baixo, vamos usar os dois retângulos e a tira maior. Como é que nós vamos fazer? Vamos costurar a tira maior nos retângulos, para fazer também uma bolsinha como fizemos na parte de cima. Vamos ter aqui, ter atenção que temos que costurar aqui deste lado aqui, para conseguirmos o acabamento que nós conseguimos na parte de cima. Vamos lá. Costuramos um retângulo. E agora vamos costurar o outro. Conseguem ver? Que é para formar depois a nossa bolsinha. E assim vai ficar a nossa bolsinha da parte de baixo. Antes de unir as duas partes, nós vamos colocar as argolas. Com as duas tirinhas pequenininhas, vamos colocar aqui, vamos costurar. Agora sim, já podemos unir as duas partes. Para unir as duas partes, nós vamos colocar esta aqui dentro da outra. Assim, olha. O zíper fica para baixo. Arrumamos aqui assim. É importante ver que a parte marrom fica do lado avesso e a parte creme do lado certo. E agora, nós vamos costurar aqui por dentro. Para depois, quando nós virarmos, termos um acabamento bem legal. Outra dica aqui importante, é vocês fazerem pontos pequenos. Como se fossem pontos de máquina mesmo. Porque assim, quando virar, lembre-se, o acabamento vai ser muito melhor ainda. Depois de costurado, colocamos ela do lado certo. Damos aqui uma ajeitadinha. E agora, temos a nossa bolsa praticamente pronta. E o que nós vamos fazer, vai ser agora enfeitar a bolsa. Nós vamos começar a colocar o feltro branco, a rodinha. É importante vocês terem atenção no seguinte. O feltro é bom você colar uma ponta. Assim, colocamos cola, apertamos e esperamos. E depois, colamos o resto. Porque uma vez colado, não conseguimos tirar mais, tá gente? E colamos, vamos colocando a cola. Então, é melhor ir colando sempre as nossas peças por etapas. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E depois, vamos lá. E agora, temos a nossa bolsa prontinha. Agora, vamos fazer a alça. Uma, um tipo, vocês podem fazer vários tipos de alça. Uma delas é se você pegar um pedaço de feltro e colocar e dobrar assim, olha, passar cola. Você depois pode colocar nas argolas e ter uma alça de feltro. Assim, você também pode usar o próprio gancho, passar cola aqui e está pronta a sua alça. Uma outra dica é, você pode usar uma corrente igual a essa. Também colocar nos ganchos e nas argolas e também dá pra usar assim. Mas, eu gostei mais dessa maneira que eu vou mostrar agora pra vocês. Que é usar essa corrente em couro. Eu costurei ela aqui no gancho. Conseguem ver? Eu achei que combinava muito mais com a bolsa do estragão. Como é que eu fiz? Eu peguei e coloquei assim, do jeito que está aqui. Peguei a agulha com a linha marrom e costurei. E pra dar aqui um acabamento, eu fui enrolando a linha bem firme. Que assim eu consegui um acabamento bem bonito aqui pra minha alça. Eu achei, na minha opinião, que combinou muito mais. Vocês podem deixar aí nos comentários, qual a alça que vocês gostaram mais. Ficou muito legal a bolsinha, não ficou? O que vocês acharam? Se gostaram, cliquem aí em gostei e compartilhem com seus amigos. Aproveitem e se inscrevam aí no meu canal. Um beijinho e até o próximo vídeo.